A comissão especial que analisa o projeto de lei complementar, que regulariza construções já consolidadas no município de Santa Maria, recebeu o presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria, Daniel Pereiron, e o presidente do SECOV, Antônio Odil Gomes de Castro, para debater esse projeto que é de autoria do Poder Executivo. A comissão tem como presidente o vereador Valdir Oliveira, vice-presidente o vereador Adhemar Pozobon e relatora a vereadora Deile Silva. Confira a entrevista com o presidente da comissão especial. Coube a nós presidir esta comissão importante dessa lei complementar para que o município ele se atualize perante a lei federal aprovada com relação às edificações, às margens das rodovias, ferrovias e córregos, reduzindo a área edificável, o espaço de área edificável, 15 metros para as ferrovias e córregos ou hidrovias e para 5 metros nas rodovias. Nós estamos trabalhando, ouvindo todos os segmentos, a Secretaria de Meio Ambiente, a Seru e Plan, também as entidades interessadas, porque existem muitas áreas consolidadas que carecem de regularização, principalmente as margens da ferrovia, que limita agora nos 15 metros. Então nós estamos trabalhando muito, acelerando inclusive esse processo, para que possamos o quanto antes fazermos a audiência pública e já ter um relatório final que possa tramitar e estar uma lei, estar adequada à lei federal, que logo possamos estar aí vendo estas áreas que são, hoje elas estão sem condições de regularizarem, para que com esta lei possa passar a regularizarem essas áreas já consolidadas. Estamos trabalhando muito nesse sentido. Vereador, tem um limite a data. A data é áreas regularizadas, áreas já consolidadas até 25 de novembro de 2019. Essa é a data limite, né? O governo federal aprovou esta lei em 19 de novembro de 2019, 25 de novembro de 2019. Então, a partir desta data, retroagindo todas as áreas já consolidadas até esta data, elas são possíveis regularizar, desde que estejam enquadradas dentro da lei municipal, parcialmente do solo, enfim. Mas esta é uma lei que poderá contribuir muito para resolver esse problema habitacional de quem reside às margens das ferrovias, às margens das rodovias e dos corrigos. O representante do IPLAN, presidente do IPLAN, senhor Daniel Pereiron, trouxe algumas sugestões, inclusive ficou de encaminhar uma minuta, posteriormente, para a comissão. No entendimento dele, que ele relatou na reunião, é que esta lei trata somente de edificações já consolidadas, que é o mesmo entendimento da comissão, né, vereador? Exatamente, porque na redação original desta lei, nós percebemos que ali remete também a construções, enfim, autorizações de novas, novas construções nessas áreas. Nós entendemos que precisa ter uma clareza maior, né, uma clareza maior que possa deixar bem nítido da lei que trata-se de regularizar áreas já consolidadas. Legenda Adriana Zanotto